Vai, você segue! Vamos lá, vamos lá Luciano, vamos para o espelho. Luciano, na frente do espelho mágico. Esse espelho mágico aqui vai revelar muitas surpresas para você. Tem muita gente aí querendo falar com você, Luciano. Vou lamentar a homenagem ao meu pai, né? É meio difícil, porque a gente tem tantas histórias. Mas eu vou contar uma passagem nossa na Disney. Primeira vez que eu fui para a Disney, eu tinha uns 12 anos. Aí eu acabei me perdendo no parque lá. E no momento eu fiquei nervoso, né? Falei, poxa, como é que eu vou fazer para achar meu pai nesse parque tão enorme aqui, né? Incossível, né? Eu tinha uns 12 anos, aí eu comecei a me acalmar. Aí eu falei, deve estar com os convidados deles, estar numa boa turma. Aí por cerca de umas 2, 3 horas a gente conseguiu se encontrar, né? Eu acho que eu nunca vou esquecer desse momento, né? Esse é aquele final de filme, né? Quando o professor se reencontra, meu pai correndo de um lado e correndo de outro. E ele me abraçou e... Meu pai é isso, né? Ele nunca teve um momento de diversão. Ele sempre também teve um momento com os filhos, mesmo a gente estando longe. Mesmo nessas viagens nossas, que era só nas férias. Ele estava sempre ali perto, sempre preocupado. Se eu tinha tomado café. É um grande pai. Se eu sou o pai que eu sou hoje, é graças a ele. Bença, pai, de novo. Eu te amo muito. Fica sempre com Deus. Obrigado, Sabino, pela oportunidade. Tchau. Wesley! Deus te abençoe. Wesley, paizão também. Luciano Gervo. Esse menino, ele tem um coração, assim, eu falo. Poucas pessoas no mundo que eu conheço que tem a bondade que o Wesley tem. É um menino realmente maravilhoso. Eu falo isso pra ele. Eu falo, às vezes você peca pelo tamanho do teu coração. Claro, todos nós temos nossos problemas, nossos defeitos. E não é diferente na minha família, não é diferente na minha vida. A diferença é que eu sou uma pessoa pública e, às vezes, os problemas acabam transparecendo mais. Mas todos nós somos iguais, todos nós temos nossos defeitos, enfim. E o meu filho Wesley, ele vem me ensinando muito nos últimos anos. E uma coisa que ele me ensina é isso. É ter esse coração bondoso que ele tem, que ele chega e cativa todo mundo, sabe? E essa passagem que ele está contando aí foi muito engraçada. Não engraçada, né? Foi na época muito traumática pra mim, porque nós estávamos no parque e eu sempre que eu viajo com meus filhos, eu colocava um crachá esquisito perdido aqui em inglês. E nesse dia ele desapareceu, gente. Ele se perdeu no parque. E foi realmente, se perdeu no parque e eu fiquei desesperado. E foi assim, meu irmão tinha sido sequestrado meses antes, né? E a gente no parque, então voltou aquilo tudo. E quando a gente se encontrou... Tem um filme na cabeça. Eu só conseguia virar pra ele e fazer assim, por que você fez isso? Por que você fez isso? E abraçava e chorava, chorava. Realmente foi uma cena que não sai da minha cabeça, uma cena de filme, assim, que foi essa passagem com ele. Ali eu realmente, quando você olha assim, você fala, caramba, perdi meu filho. E ele não ficou perdido umas três horas, como ele falou ali, mas parecia que tinha sido uma eternidade ficar aqueles minutos longe do meu filho e achar que ele poderia ter se perdido naquele parque. Depois disso eu aprendi que tinha que ir por... Eu, Wesley. Aí depois disso eu comecei a colocar uma coleirinha, sabe? Amarrei uma cordinha nele. Essa cordinha eu não pode mais usar. E ele já tinha 12 anos, de 10 a 11 anos ele tinha. E eu fiquei, realmente, foi um desespero. Eu, Wesley. Mas depois nunca mais o perdi. Muito bem. E não vou perder. Nunca mais. E tem mais, tem mais pra você. Olha só, Luciano. Oi, Sabrina. Prazer enorme estar passando aqui no seu programa, viu? E hoje estou aqui, claro, para falar do cara que eu mais amo na vida, do meu melhor amigo, meu pai. Se eu fosse responder hoje qual a maior qualidade que meu pai tem, acho que com certeza muitas pessoas pensariam que eu diria que a melhor qualidade que ele tem, por ser quem ele é, é claro, é cantar. Que é a maior vocação dele, que é o maior dom que ele tem. Mas eu não pensaria duas vezes e responderia que a maior vocação, o maior dom que meu pai tem é fazer alguém se sentir amado. Eu me lembro que quando eu tinha uns 12 anos, meu pai sempre quando podia, ele vinha pra Goiânia pra ver os filhos, pra curtir com a gente. E eu tinha muito medo de dormir sozinho. Tem até hoje, na verdade, eu só durmo com a luz acesa, pra ser bem sincero. E eu acabava sempre dormindo com meu pai. E antes de dormir, eu me lembro que meu pai me contava histórias lindas, como se eu tivesse 5 anos de idade. Ele me falava que quando eu nasci o mundo parou, que as pessoas ficaram encantadas de como eu era lindo, coisas desse tipo. E eu acabava, claro, chorando, porque era como se fosse uma cantada mesmo, né? E meu pai, acho que todo mundo sabe o quanto ele é romântico. E ele é romântico com os filhos também. Então, eu acabava chorando muito. Eu chorava porque eu me sentia muito amado, eu me sinto muito amado. Meu pai é assim. Meu pai é um cara... É um cara. É um cara, meu pai! Feliz dia dos pais, Luciano! Você que é um paizão! Natan Felipe... Eu sempre falo que... Que eu gostaria... De parecer muito com meu pai. E... E sempre falo... Gostaria muito que meus filhos se parecessem comigo. Mas eu jamais vou ser... Um grande herói como esses meninos são pra mim. Quando eu pergunto pras pessoas, né? Qual é o seu herói favorito? E eu falo... Meu herói favorito são meus filhos. Meus dois heróis. Meus dois heróis homens. Eu sempre que eu falo alguma coisa pra eles, eu falo... Vocês são... Os homens da minha vida. Eles são. Eles são os dois homens da minha vida. O Wesley... E o Nathan. O... O... O Nathan, o significado da palavra... Do nome Nathan é presente de Deus. E eles são. Eles são presentes na minha vida. Presentes de Deus em minha vida. Eu sou muito grato a isso. Eles são lindos. São. E o Nathan é sua cara. Eu conheci. Eu acompanhei. E ele tá fazendo muito sucesso também. Cantando lá em Goiás. Na verdade eu falo Nathan, mas o nome dele na dupla é Felipe. Porque o nome dele é Nathan Felipe. É Nathan Felipe. É. Ô, filhos. Obrigado, obrigado. Esse é espelho mesmo, né? É, obrigado. Acabou, né? Calma que ainda tem mais. Ô, então... Ó, ninguém mandou fazer tanto filho bonito. Tem mais recado pra você. Olha só pra esse espelho, Luciano. Papai, eu te amo muito. Feliz dia dos pais. Eu fico muito triste quando você viaja. Eu só sei que você sempre vai voltar. Porque você tá dentro do meu coração. E eu amo quando você faz aquelas brincadeiras. Quando você joga jogos com a gente. É muito engraçado. E quando a gente tá com dor, machupe o joelho. Você sempre fica... Ô, ô, ô. Já sabe você ficar beijando ainda. E ainda, e ainda, e ainda. E ainda. Só pra gente... A gente ri, ri, ri. Mua, te amo muito. Oi, papai. Tudo bem? Tô muito orgulhosa por você. E você é muito famoso. E eu sempre fico triste quando você vai embora. Mas você quer pra o nosso bem. E eu amo quando você dá cosquinha. Quando você ora com a gente. E eu amo as viagens que a gente sempre fez juntas. Eu te amo muito. Você é o melhor pai dos pais. Eu te amo muito. Feliz dia dos pais, papai. Gui. Ai, gente. Isabela e Helena. São meninas demais. Eu tava conversando com a Leda. No camarim. E contando pra ela dessa rotina. Essa rotina bendita que eu tenho. Que Deus me deu. Que eu chego a dizer que é até sagrada. Uma rotina de acordar. De poder buscar na escola. Almoçar todos os dias. A uma hora da tarde. Pra poder almoçar com elas. Brincar o dia todo. E passar alguma coisa de lição. Uma vez eu tava fazendo a lição com a Isabela. E eu não conseguia explicar pra ela. E eu virei e falei assim. Filha. Vamos pular essa. Ela falou. Não, não pode. Eu falei. Agora dancei. Porque eu não sei mais nada disso. E aí. Mas eu acho que eu posso resumir isso. Eu não sei se vocês conhecem aqui. Eu sou evangélico. E desde que minhas filhas nasceram. A gente faz uma oração todos os dias. Oito e meia da noite. E eu e a Fáu cantamos um hino pra elas. Que é. Aos olhos do Pai. Você é uma obra prima. Que ele desenhou. Com suas próprias mãos pintou. A cor da tua pele, morena. Os seus cabelos compridos ele desenhou. Cada detalhe num toque de amor. Aê! Que paisão, Luciano! Todos os dias eu canto esse hino. Eu tenho uma honra. Eu adorei. Eu quero poder cantar esse hino pra minhas filhas. E eu quero pedir a Deus que ele me dê a chance. E continue dando essa honra de poder cantar esse louvor pra elas. Até quando elas estiverem bem velhinhas. Porque eu falei que elas salvam o namorado depois dos 30. Olha, parabéns, paisão. Parabéns. Coração, amei mesmo. Você é um grande pai. Eu tento, Sabrina. Eu tento. Eu brinco, eu falo que eu nasci pra ser marido da FAO e pai dos meus filhos, das minhas filhas. Que as outras coisas eu faço por satisfação, por hobby. Mas depois que eu conheci a FAO e que isso me trouxe mais aproximação ainda com meus filhos, com o Nathan, com o Wesley, eu descobri que isso. Eu nasci pra ser pai, pra ser marido, né? E eu tento fazer isso da melhor forma possível. Eu espero estar conseguindo. Eu espero. E seus filhos têm muita sorte de ter um paizão. E eu de tê-los. E eu de tê-los. Pode ter certeza disso. Eu tenho uma sorte muito grande. Um beijão, criançada. Eu falo criançada porque vocês são crianças, né, gente? Pra esse paizão. São eternamente. Mas é sempre criança. Vão ser. Vão ser. Obrigado, Sabrina. E um beijão pra Flávia também, que eu adoro ela. Obrigada por essa produção maravilhosa aí. E vocês?